TV Artilheiros O jogo foi melhor na partida teve mais chance de gol do que a gente mas dentro da competição também a nossa equipe jogou melhor alguns jogos e as vezes também não conseguimos ganhar Então isso faz parte do futebol e ressaltar a entrega e dedicação de todos pra gente ter passado de fase Felipe, o que você pode falar da tua atuação escolher uma dessas áreas de defesa como a mais difícil hoje parabéns pelo jogo que você fez Obrigado, eu fico muito feliz por poder contribuir Quando eu cheguei aqui, um dos meus discursos foi que, independente de quem viesse a jogar, o Fortaleza está muito bem servido de goleiro e eu mantenho isso. Eu vim para ajudar, independente, e fico feliz por poder contribuir com isso. Mas, como eu falei, claro, ressaltando sempre o poder da equipe que não desiste de lutar em momento algum. Quando sai na frente, quando às vezes sai perdendo o jogo, a gente luta até o último minuto. Isso é legal, fazer parte de uma equipe assim. Inclusive, agora no finalzinho da partida, a sua defesa foi comemorada como um gol. A torcedora estava comemorando ali como se fosse um gol. É o espírito que a gente tem. Eu acho que o Rogério tem um elenco pequeno e isso faz a gente estar cada vez mais unido. E, como eu falei, independente de quem venha jogar, a gente está sempre torcendo e fazendo com que o Fortaleza dê o seu melhor em todos os jogos e partidas para que a gente possa obter o maior número de vitórias possíveis. Porque a gente sabe que a gente está próximo de uma Copa do Brasil, de um campeonato brasileiro, das finais dos regionais. Então, a gente sabe que, tendo um elenco reduzido, a gente tem que estar com todo mundo preparado e muito bem preparado para a hora que precisar entrar e dar conta do recado. Essas defesas que a Germana falou, realmente, foi uma defesa que ficou marcada. O senhor, por isso, o Fortaleza, ela é alguma boa lei, fora, quando tinha que ter um campeonato de excelência. Um lance daquele tão rápido, a cabeça de cima. O que é mais importante ali? É o posicionamento, o reflexo? Como é que é? Acho que é um conjunto do que é feito na semana. Dentro da semana, a gente procura trabalhar todos os critérios que a gente pode. Velocidade de reação, força, potência. E a gente procura se preparar da melhor maneira possível para dentro da partida, quando precisar, porque a gente nunca sabe o que vai ser. Tem time que é melhor na bola parada, cabeceia mais bola, tem time que chuta bem de fora da área. Então, a gente tem que estar preparado. E, como eu falei, a gente usa durante a semana para fazer diversos tipos de treinamento para que, na hora do jogo, a gente possa estar apto a dar o nosso melhor. É complicado você pontuar uma pessoa como principal, né? Eu acho que é um conjunto. Eu fico feliz, individualmente, em estar participando nesses momentos difíceis e decisivos, que eu acho que isso valoriza bastante o nosso trabalho. Mas eu acho que a força coletiva, se a gente não tivesse o conjunto que a gente tem de jogadores, eu acho que as coisas não favorecem, assim, começa a dar errado. Então, eu gosto muito de ressaltar o trabalho da equipe, porque acaba valorizando todo mundo e todo mundo tem o seu espaço e todo mundo é importante para a equipe. Independente de começar jogando ou de entrar no decorrer da partida. Beleza, mais alguém? Show. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. TV Artilheiro Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.